Eu não vou usar isso fora Isso é falta de respeito na sua tarefa Falei aí, você me procura esse dia E você é muito amigo que eu sou, Jair O Daniel Bada gosta de ouvir as boiadas Então falaram, é verdade, mentira? Você me procura de fora ou foi? E eu não me não Falar mal dela, eu não falei não Só falei que ia ligando um pouco E ia ligando um pouco Falar que é bom dos outros E é só uma obsessão maldade Só vira esse próprio Foi lá o que aconteceu esse dia? Ela tava procurando uma iluminação É Prefeitura Não é que eu quero dar o termião Pra levar a Maria na grande fazenda Ela só pensa em sim Só? Só em sim E eu digo que eu espero Que vocês Espalhem isso Espalhem Se eu for ruim Eu serei julgado, doutor Se eu for bom Eu também serei julgado E pior pra frente é comigo, ó Falou Tem que provar E eu provo O Zé adotado na convenhão do tipo Tá, mas tá ajudando Doutor? Então obrigado